A tecnologia no agronegócio está sendo o tema do AgroDigital 23 na Sociedade Rural Pato Branco. O evento, realizado por vários parceiros do agronegócio, reuniu palestrantes nas diversas áreas da tecnologia para apresentar as novidades do setor durante o evento. A Associação de Engenheiros Agrônomos está sempre preocupada com a questão produtiva, setor rural. Engenheiros Agrônomos, técnicos, produtores e traz para o Pato Branco o segundo evento, Fórum AgroDigital, que ele retrata as tecnologias hoje disponíveis e aplicadas na questão de máquinas, na questão dos produtores, que nós temos disponíveis, novas informações, novas tecnologias, é o conhecimento ao seu dispor. O agronegócio brasileiro continua sendo um dos principais vetores do crescimento da economia no Brasil. Os dados do mapa indicaram que o país teve uma safra recorde de 312 milhões de toneladas, um aumento de 15% em relação à safra anterior. E nesta linha, o avanço da tecnologia de digitalização tem trazido novas possibilidades para o agro brasileiro, desde a adoção de técnicas mais precisas de produção, até a criação de novos modelos de negócios e diversificação de produtos. O presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, Sinauri Bedim, destacou que o agricultor precisa se atualizar, porque a presença da tecnologia está presente no seu dia a dia de forma obrigatória atualmente. Como em qualquer empresa hoje, é fundamental. Hoje você não vive mais sem estar conectado. O nosso maquinário hoje, ele vem equipado com ferramentas importantes. Hoje ele te dá resultados, por exemplo, antigamente tu tinha que colher um pouquinho de soja, milho, levar no armazém, eu vou ver quanta umidade que deu. Hoje a própria máquina te dá isso. Então você sai da lavoura com o caminhão sabendo mais ou menos quanto que vai dar de umidade, você calcula a produção. Hoje nós temos o uso do GPS. Depois que tu acostuma com o GPS na lavoura, fica difícil você trabalhar no manual. Você cadastra aquele quadro dentro do GPS, o trator praticamente anda sozinho. O IDR Paraná, nesta linha de utilização da tecnologia para o agronegócio, disponibiliza de forma gratuita vários aplicativos que podem ser acessados a partir do celular e ajudar na gestão da propriedade rural. O IDR Paraná tem hoje um conjunto de oito aplicativos, e o destaque são dois que estão mais relacionados à disponibilização de conhecimento de informações para o produtor. O primeiro é o IDR Clima, que é um aplicativo que traz um conjunto de informações, seja do monitoramento do momento, previsões climáticas e também do histórico do que está ocorrendo a nível de campo, que permite ao produtor ter uma decisão mais correta com relação ao manejo da sua lavoura. E um outro aplicativo de destaque é um manual eletrônico de identificação de pragas da cultura da soja. A gente sabe que o monitoramento é fundamental para você conhecer que pragas que estão ocorrendo na lavoura para auxiliar na tomada de decisão. Então, são dois aplicativos hoje disponíveis, que são ofertados de forma gratuita para o público em geral, que auxiliam na tomada de decisão por parte do produtor rural e também da assistência técnica.